Olá amigos e amigas aqui do canal da Classificarros, eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Fiat Grand Siena, ano 2013, 1.4, atrativo, eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Carro com faróis de milha, dá uma olhada. Farol novo, a grade já é um modelo novo. Cineus extremamente novos, originais, lembrando que o carro é ano 2013, eu vou mostrar aqui a parte interna para vocês. Carro com vidros elétricos nas portas dianteiras, apoiador de braço central, câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado. O carro tem airbag duplo, dá uma olhada aqui no volante e ali para o passageiro. E aqui também você tem os comandos de computador de bordo, consumo e tudo mais. O carro tem 20 mil quilômetros, é o único dono com todas as revisões na concessionária. Vou mostrar aqui a parte dos passageiros para vocês. Dá uma olhada aqui na distância entre eixos, entre os bancos. Isso aqui é muito bom, dá um espaço interno muito maior. Ele sempre ressalta isso nos carros, que é o que realmente importa. Dá uma olhada aqui na lateral do carro, carro na cor bege. Chave, canivete. Dá uma olhada, apertando esse botão, o porta-malas se abre. Eu vou mostrar aqui o tamanho desse porta-malas para vocês. Uma ótima amplitude de abertura, uma boca muito grande. Vamos olhar no tamanho dele, espaço interno. Estepe, zero quilômetro. Você que procura um carro com requinte legal, porém não quer abrir mão da economia, este é o carro para você, é um Fiat Grand Siena 1.4, atrativo e completo. Carro carbag duplo, freios ABS, direção hidráulica, ar-condicionado, chave canivete, abertura do porta-malas na chave. Este carro aqui é para você. Entre em contato conosco pelo telefone 1932436665 e acesse o nosso site, vocêdecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores pelo chat online. É, meus amigos, esta é a Brasicardos, negociando veículos e fazendo amigos.